A gente vai descarregar a bateria toda. E esse carro na faixa, o que você acha? O carro aí, ó. Não fala nada não, doutor. Colocou para o carro. O que? Bateu? Bateu? Bateu, não? Você está fumando com a cara que fez tudo? É, olha lá. O carro de Patinga, da Prefeitura de Patinga, com a placa lá de São Paulo. Ou seja, o encosto do carro está aí não é para o estado de São Paulo, não é para o estado de Minas, não. Não é para ir para a Patinga, não. Boa noite. Tchau. Obrigado.